Kawano Beach, viu? Solta o som, solta o som Cheguei pique malandrão, carro lacradão Ando no estilo deles, eu sou novadão Ela gosta assim, por isso gamou em mim Não olha pra mim novinha que eu fico doidinho Cheguei pique malandrão, carro lacradão Ando no estilo deles, eu sou novadão Ela gosta assim, por isso gamou em mim Não olha pra mim novinha que eu fico doidinho Tô olhando pra ele agora e fazendo uma na chunda Costa, encosta, 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 encosta Não é menina que tá dançando de posta Então encosta, 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 encosta Costa, encosta, 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 encosta Não é menina que tá dançando de posta A mano não lhe te vi从, an factor Fica de nunca de lado, turma R$4,00 o parada Não é menina que tá dançando de posta Costa, encosta, 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 encosta Costa, encosta, 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 encosta No é menina que tá dançando de posta Cheguei pique malandrão, carro lacradão Ando no estilo, eu sou novadão Ela gosta assim, por isso gamou em mim Não olha pra mim novinha que eu fico doidinho Cheguei pique malandrão, carro lacradão Ando no estilo, eu sou malvadão Ela gosta assim, por isso gamou em mim Não olha pra mim novinha que eu fico doidinho Tô olhando pra ele agora e tô vendo uma na fuda Costa, 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 Costa Costa, não é menina que tá dançando de posta Então encosta, encosta, joga pra trás Costa, Costa, Costa небina que tá dançando de posta Fica de lega de lado, toma Tica de 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 6, 8 Costa, Costa, Costa nevelina que tá dançando de posta Costa, encosta, joga pra trás Costa, Costa, Costa Nabina que tá dançando de posta Eu já te falei, mas você não entendeu Por isso vou repetir, quem manda aqui sou eu Vou te dar um conselho, por favor não se exponha Se eu ligar meu paredão, você vai passar vergonha Quem não sabe perder, não entra no jogo não Aqui tem seu topado, respeite meu paredão Força a batida e sinta a pressão Quem manda nessa porra é o meu paredão É o meu paredão Eu já te falei Eu já te falei, mas você não entendeu Por isso vou repetir, quem manda aqui sou eu Vou te dar um conselho, por favor não se exponha Se eu ligar meu paredão, você vai passar vergonha Quem não sabe perder, não entra no jogo não Aqui tem seu topado, respeite meu paredão Força a batida e sinta a pressão Quem manda nessa porra é o meu paredão É o meu paredão Quer ouro, meu paredão Eu já te falei Eu já te falei Eu já te falei Se liga novinha, os cara aqui é bom Metido em jogador, tipo ostentação E pique praia, nem a raba tu vai jogar E no toque do net eu vou te botar Se liga novinha, os cara aqui é bom Metido em jogador, tipo ostentação E pique praia, nem a raba tu vai jogar E no toque do net eu vou te botar E colocar, colocar, quando o médio tocar Vou fazer na jogadinha pra poder tu se estigar Vou botar, vou botar, quando o médio tocar Vou fazer na jogadinha pra poder te colocar E colocar, colocar, quando o médio tocar Vou fazer na jogadinha pra poder tu se estigar Vou botar, vou botar, quando o médio tocar Vou fazer na jogadinha pra poder te colocar Se liga novinha, os cara aqui é bom Metido em jogador, tipo ostentação E pique praia, nem a raba tu vai jogar E no toque do net eu vou te botar Se liga novinha, os cara aqui é bom Metido em jogador, tipo ostentação E pique praia, nem a raba tu vai jogar E no toque do net eu vou te botar E colocar, 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 quando o médio tocar Vou fazer na jogadinha pra poder tu se estigar Vou botar, vou botar, quando o médio tocar Vou fazer na jogadinha pra poder te colocar E colocar, 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 quando o médio tocar Vou fazer na jogadinha pra poder tu se estigar Vou botar, vou botar, quando o médio tocar Vou fazer na jogadinha pra poder te colocar Chega menina, vem pra cá Que hoje é pressão E traz as tuas amigas Que hoje vai dar bom Revoada de cria Hoje vai rolar E liga o pare não Pra essa nova dança Ai que delícia do caralho Com a loca me empurrando Vai, vai, vou botando Vai, vai, vou botando Ai que delícia do caralho Com a loca me empurrando Vai, vai, vou botando Vai, vai, vou botando Ai que delícia do caralho Com a loca me empurrando Vai, vai, vou botando Vai, vai, vou botando Ai que delícia do caralho Com a loca me empurrando Vai, vai, vou botando Vai, vai, vou botando Chega menina, vem pra cá Que hoje é pressão E traz a tos amiga Que hoje vai na mão Eu vou a dada e cria Hoje vai rolar E liga pra arena Pra essa nova dança Ai que delícia do caralho Com a loca me empurrando Vai, vai, colocando Vai, vai, empurrando Ai que delícia do caralho Com a loca me empurrando Vai, vai, colocando Vai, vai, empurrando Ai que delícia do caralho Com a loca me empurrando Vai, vai, colocando Vai, vai, empurrando Ai que delícia do caralho Com a loca me empurrando Vai, vai, colocando Vai, vai, empurrando Cauã no beat, viu? Cauã no beat, viu? Já pra bater no paredão E tá chegando o verão, clima de ostentação Anima, tem praia, bebida e paredão Chama a galera, que hoje vai rolar Vem botar a tua dose, quer whisky ou de pá Chega a menina, vem movimentar, na frente do paredão Aproveita que é de graça, tu joga pro malvadão Cauã no beat, vai mandar, tu vai obedecer Aumenta esses merda Eu sou treino Treino e barco Hoje ela é santa Eu não falo Mas antes da minha mãe Não tinha nada E eu não sou porque eu tô de xing Eles querem parar Me testa, mas nunca chanando Na piscina, favela, quem sabe é não Tem bote, mito, bote, americano Ela sabe que é o cabelinho na voz De casa de Murilo e de Afrika De queno, não quero a costa, não peso, bloqueio na minha cintura Desenquistando, liga-se, né? E tá chegando o verão, clima de ostentação Anima, tem praia, bebida e paredão Chama a galera, que hoje vai rolar E bota a tua dose, quer whisky ou de bar Chega a menina, vem movimentar, na frente do paredão Aproveita que é de graça, tu joga pro malvadão Cauã no beat, vai mandar, tu vai obedecer Aumenta esses médicos Eu sou crânico, trem barco, coisa laçada Eu não paro, desconte com a minha mãe Não te amar E eu não sou porque eu tô de xing Eles querem parar Me testa, mas nunca chanando Na piscina, favela, quem sabe é não Tem bote, mito, bote, americano Ela sabe que é o cabelinho na voz E cara de Murilo e de africão De pequena no pé da costa, no peito bloco E na minha cintura Desenquistando, liga-se, né? Aqui é tudo Você é a cara do FW Ventura, não tem a milha do Lê A vela, tu vai me fazer Vem no futuro, vai, tudo fluir A tata não sabe, mas já te come Ouvido, eu falo tudo o que ela quer ouvir Concentro, lá do nada, sai daqui Lavando dinheiro com o ouro de soro Milhão sem peixe do minha voz que fez Um carro pulando, só uma modena A receita investida, mas eu tô na lei E a vida é mais bela Já importei da califa aquela Vendo que os deuses estão no meu favor Vim cantar pra expulsar todas as amarras Na puta, na rua, é uma cinderela Vindo a rua na minha janela Queimando na paga, o senhor de bolas Fiquei bem cheiozinho daquela O Deus diz a minha fó Vou te chamar pra fudir Filma pra depois tu ver A grafitei lá no QG Vou te chamar pra fudir Enquanto tu arraga a ver Valeu balanço, em hora pra ir embora Deguste importado, me importo com a cor Jogo avanço, tá aqui sem pena Por dar isso, filme de filme assim Vai educar minha cara de trena Abusado absoluto, ó Se ficar puta é pior Preto, rico, preto, chique Amo grife, amo night No baile são vários tipos Vem de janeiro Sabe porra, né, quanto stride João Ribeiro Que lariza a abolição Eu sou minha própria disputa Maris de disposição Como tu quer que eu te foda Minha puta é desaposição Vou te chamar pra fudir Filma pra depois tu ver A grafitei lá no QG Adeus, amor Vou te chamar pra fudir Enquanto tu arraga a ver A grafitei lá no QG Cala no pete O coração de Belão Ela tem essa noite que domina o jogo Menina veneno A gente ainda se encontra de novo Porque sou quatro da manhã E não chegou ao fim Eu vou fazer você lembrar de mim Sou quatro da manhã E não chegou ao fim Eu vou fazer você lembrar Pequena menina vilã Certeira igual shotgun No copo tem Hoffman E ela gosta assim Mas é quatro da manhã No pote tem Ant-One E eu tô pico Talibã E ela sou o caminho Tudo que ela precisa Ela aguarda na bolsa Atitude que te intimida Deixando paga na boca Menina veneno Mundo é pequeno A gente ainda se encontra Em todos os ciclos Mundo a bilheta Esquece a coisa a pronta Eu evitei esse convite É por hoje só Essa mina é B.O. Já tem malícia no kit Vodicar de banilha Juntos dessas amigas Com ação de quadrilha E essa noite brilha E essa noite brilha A cidade dorme Enquanto ela se apronta Não dá satisfação Porque paga suas contas O coração de vilão Ela tem as armas que domina Juntos dessas amigas E a grana gira na área Sou o chefe da quadra E ela joia mais rara Chega e o baile para Chega e o baile para Ela joga na cara Ela joga na cara E ela é vilã Busca e o baile para Quatro da manhã Te puxo pra cá Só acreditar Te faça a gostar E você deixar Deixar elas pra lá Diz que volta já Que eu faça essa noite Nunca acabar Vodicar de banilhas Mundo das suas amigas Formação de quadrilha E essa noite brilha A cidade dorme Enquanto ela se apronta Não dá satisfação Porque paga suas contas Com o coração de vilão Ela tem as armas que domina O jogo Menina o veneno Menina o veneno A gente ainda se encontra De ver o fim Porque são quatro da manhã E não chegou ao fim Eu vou fazer você lembrar de mim São quatro da manhã E não chegou ao fim Eu vou fazer você lembrar Calma no beat, viu? Já pra bater no paredão Tá doidinha pra se soltar Dentro desse quarto escuro Você tá chiquetiana Pode fazer varulho De frente vou te pegar De lado vou te sentir De quarto vou colocar Eu vou fazer você lembrar de mim Ela sempre não se cansa Sempre não se cansa Aquela nossa sardinha acabou Em cima da cama Ela sempre não se cansa Sempre não se cansa Aquela nossa sardinha acabou Em cima da cama Aquela nossa sardinha acabou Em cima da cama Ela sempre não se cansa Ela sempre não se cansa Sempre não se cansa Aquela nossa sardinha acabou Em cima da cama E eu nunca já não se cansa Nunca já não se cansa Aquela nossa sardinha acabou Em cima da cama Tá doidinha pra se soltar Dentro desse quarto escuro Você tá chiquetiana Pode fazer varulho De frente vou te pegar De lado vou te sentir De quarto vou colocar Vida fumaça E ela sempre não se cansa Sempre não se cansa Aquela nossa sardinha acabou Em cima da cama Ela sempre não se cansa Sempre não se cansa Aquela nossa sardinha acabou Em cima da cama Se deixa comigo Eu tomo controle Dando alô pra bandido Faço o meu nome Depois logo perdido Só chá de sumiço Só chá de sumiço Vai voltar pedindo cheque De baixo do umbigo Ela sempre não se cansa Sempre não se cansa Aquela nossa sardinha acabou Em cima da cama E eu nunca já não se cansa Nunca já não se cansa Aquela nossa sardinha acabou Em cima da cama Calma no beat, viu?